E aí, galerinha, beleza? E aí, galera, o Digo tá aqui só no metrô aqui. Fazer o quê? Pra soltar a pipa, né? Acabou o caô, o Digo tá no metrô. Aí, rapaziada, que da hora, ó. Segurar pra mim não cair aqui, rapaziada. Ó desse lado aqui. Valeu! É a tecnologia do X-Men. E aí, galera, leia ali, galerinha. Corinthians Itaquera. Os pipa me espera. Rapaziada, olha lá o estádio do Corinthians. Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians. Aqueles que acham que é pouco, eu mando mais linha. Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão, vamos, meu timão. Porque um pipão daqui a pouco é nóis. Vamos pegar a cabeça de alguém lá do arquibancada. Cheguei, cheguei. Fica vendo. Olha lá, galerinha, ó. Oi? Quem tá ganhando? Ah, pode saber. Que hora começa o jogo? Já começou. Sério? Já. Nossa. Eu queria saber que não tá ganhando quem tá fazendo. Vai ficar 0x0. Deve estar 0x0, porque as pessoas estão ali ainda. Mas eu escutei uns gritos ali, viu? É? Escutei. A galera tá cheia, não foi lá. Tá cheia. Sei lá. Valeu, valeu. Rapaziada do céu, achei que era segurança, velho. Que susto, mano, é uma mulher lá. Rapaziada, que susto. Mas é isso aí. Vamos que vamos, que o Diego vai erguer pipa. E até no jogo do Corinthians ali. Vamos descer aqui a escada. Ah, não, pô. Essa aqui é a que sobe. Ai! Mas é a que desce. Ó, o Diego tá de chinelo, né? Porque tem que ficar à vontade. Descendo a escada aqui, galera. Muito legal. Vou cantar uma música aqui, ó. A escada rolante, ela é muito boa Ela te leva pra cima, para baixo E eu não sei na onde É a entrada, a saída, né, catraca? Mano. Ó o Ronaldo ali, mano. Ó o Ronaldo. Ó o Ronaldo. Ó o Ronaldo. Ó o Ronaldo ali, galera. Ó o Ronaldo. E aí, Ronaldinho? Primeira vez que eu vejo o Ronaldinho. Toca aí, meu irmão. E aí, galera? Meus amigos. Aí, ó. Encontrei o Dingo. Gostei muito do Dingo. Digo é legal. E aí, galera? Aqui é o Timão. Aqui é o Timão, galera. A toda a massa corintiana aí, ó. Valeu. Um abraço pro Ronaldo. Valeu, Ronaldinho. Ronaldo. Nossa, mano. Olha a linha dele aqui. Volt, mano. Ah, é do molecão. É do fera. Aquela ali só passou, irmão. Olha ela lá. Que medo. Lá e embora lá, ó. Amarelo. Que medo. Vamos ver se ela quer. Olha ali, ali. Foi. Foi. Ah, caiu no meu. Lotado. Já parou. Caiu no meu. Tô. Tô. Que horas aí, moço? Hora. Tô. 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 Falou? Ah, mamãe e mãe Olha lá, Rai, olha Olha essa aqui, olha Credo Ave Nossa, Fê Tomou um tapa de novo, cara Toma, retomou o tapa agora Vamos ver a rapaziada Vai pegar Galerinha só pescando ali O carinha ele pegou Rapaziada só pescando aí Só lazer Olha o relo lá Que combate da hora aqui Ó, vindo embora A raia vindo embora, a raia vindo embora Eita, pega Vamos ver quem vai pegar essa raia, cachorro A galerinha só pá Só pá ali, vamos ver, vamos ver Vamos ver quem vai catar essa aí Vai, Digo Ô, você que falou Digo Chega aí, mano, você vai aparecer no vídeo então, hein Você tá com vergonha ou não? Ó, como é que você chama? Bruno Ó, o Bruno só pescando aqui, ó Viu o Digo, falou aí, Digo E aí? Fica com o pai dele aqui, ó Quanto você chama? Almir Almir, manda um salve aí, Almir Beleza, ia ser, manda um salve aí, ó Vou lá, falou, toca aí Valeu Valeu Já pegou peixe? Não Ainda não? Não Ah, beleza Cadê não, você colocou os peixes? Tem que soltar Ah, tem que soltar? Aqui é assim, rapaziada É pipa e peixe Falou, falou, mano Beleza Digo, aí Digo, salve Você gosta de sua perra piola, hein, mano Valeu, mano Os caras todos me trancando ideia Os caras da hora Manda um salve aí pra sua quebrada, hein Salve aqui, é Manda um salve pra Ah, esqueci o nome do moleque, mano Que falou pra mandar um salve pra você Fala, fala, mano Wesley 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 É Ó, Wesley, manda um salve pra você, beleza? Como que você chama mesmo? Andrei O Andrei, o Andrei mandou mandar um salve Falou? Manda uma pessoa quebrada aí, pra sua cidade É, ó, salve pra Itaquera aqui, ó Salve pra Itaquera, Zona Leste Valeu, moleque Eu ia fazer coxinha, mas o cara Ah, eu queria lá Falou, mano Você queria o que? Fala aí, fala aí Eita, pega a raia com fita de vídeo Ele deve ter roubado a avó dele, certeza E aí, já cortou um hoje, já? Cortei, cortou um par, pô, mas também tomei rela, hein Pô, tomei rela ali, eu chorei o cara O cara me deu três pipa Cara Depois você vê o vídeo lá, tá? Eita, pega... Hã? Ele cortou mais na rabiola, né? É, mais na rabiola, que os caras vão mais na linha, né? Vou lá, falou Vamos aí Da hora, galerinha Rapaziada, tudo representa Eita, pega Vamos ver se ela quer Eita, pega, foi embora Cuidado? Ah, mal, filho da mãe Oh, parça, foi mal Ah, mal, filho da mãe Oh, parça, foi mal Foi mal, alguém pegou? Toca aí, parça Oh, quase que eu pego ela, mano É assim mesmo Falou, falou Falou, dá um salve aí, né? Tá indo embora Opa É nóis, hein? É nóis Essa raia da hora, hein? Falou Olha o parçal dando rolê de bicicleta aí, pá Eita, pega Da hora aqui, hein, rapaziada É pipina embora aí Você é louco Nossa, Dan Olha a verdinha vindo ali, Dan Olha o jeito que os caras estão no mato, doido O moleque é zica Rasgaram, doido Rasgaram ela Vai dar pra nem me pegar mais Lógico que dá, filho Você acha que dá? Lógico Ah, não, me pegou Ah, mas tá rasgada, né, moleque Tá rasgada, mano Não tem nenhum Que merda Fazer o que, meu? Falou Vamos salve aí pra sua cidadinha Salve, te dormou É nóis É nóis Ainda embora duas, duas vezes, ó É o Digo aqui na Zona Leste É muito pipa, galerinha É muito pipa que o Digo fica Nossa, meu O Digo fica até sem almoçar pra soltar pipa Ô, mãe, não fica brava com essa confissão minha Sem almoçar pra soltar pipa Só final de semana, tá? Um beijo, mãe Eu te amo, meu amor A Zona sabe disso Um abraço aí pro meu pai também Pra minha família Valeu Vamos embora, vamos embora Olha o Dan já ligando o carro, querendo ir embora Ei, Dan, muito pipa, Dan Eita, pega Outro último relo Foi, foi Tá na linha do parça ali Foi embora, foi embora Vamos embora, vamos embora, Dan Não salve aí, Dan, não salve aí Vamos indo embora Vai ser um dia aproveitável Cortamos vários Valeu, valeu Olha o Digo aqui, ó E aí, Digo, beleza? Beleza também Falou, galera Mais um dia muito da hora O Digo vai colar no seu bairro aí, hein Só chamar Que o Digo vai colar Um abraço Se inscreve no canal Deixa aquele comentário É isso aí, rapaziada Tchau Falou Tchau